Vocês estão juntos. Então, é... O Dado foi surpreendido no aeroporto e não sabia o que falar, Helder. Pra mim, o normal é o Dado não saber o que falar. Todo mundo quer saber, Dado. Vocês estão juntos. Então, é... Poxa, não consigo te responder isso. Cara, que moda, brother. Muito, não consigo responder. Talvez quando vocês se encontrarem pessoalmente com calma, quando todo esse furacão passar. É... É, pode ser. Eu vou perder o voo, cara. Vamos lá. Vai pra onde? Até então, ele não tava atrasado. Ele ficou atrasado em questão de 59 segundos. Mas não me espanta ele não conseguir saber explicar o próprio relacionamento, né? Tá nítido nesse vídeo que ele tá mal conseguindo lavar o próprio cabelo. Imagina, então, explicar o relacionamento dele com o Anessa Camargo. Mas é isso que eu desejo com o relacionamento que une a filha do Zezé com o Dado do Olabella. Como é que esse relacionamento poderia ser algo natural, saudável? Até porque os dois agora são veganos gratiluz de direita.